Olá pessoal, eu me chamo Lays Azevedo, sou estudante de enfermagem e atualmente estou cursando o nono período pela Universidade Regional do Cariri, Campos Iguatu, no Ceará. Eu sou bolsista de iniciação científica, sou integrante do PED Saúde e participo também de projetos de extensão fornecidos pela universidade. Trouxemos como título o jogo de tabuleiro, uma estratégia para o aperfeiçoamento dos profissionais da atenção básica. A segurança do paciente tem ganhado destaque e vem se tornando prioridade para os serviços de saúde. Com isso, nota-se a necessidade de fomentar e gerar discussões acerca da promoção de estratégias que proporcionem capacitação para os profissionais de saúde da atenção básica. Considerando a assistência segura, dessa forma, a associação do ensino-serviço e também comunidade permite uma troca mútua de momentos significativos de aprendizagem, atualizações das técnicas e reflexão das práticas em serviço. O nosso objetivo é relatar a experiência da utilização de um jogo de tabuleiro para o aperfeiçoamento de profissionais de saúde sobre os principais erros que ocorrem na atenção básica. Trata-se de um relato de experiência realizado em duas unidades básicas de saúde no município de Iguatú, Ceará, nos meses de junho e novembro de 2022. Participaram dessa vivência 18 profissionais de saúde, entre eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentista e agentes comunitários de saúde. Foi a partir das vivências dos estudantes no projeto de extensão, titulado por Educação para o Cuidado Seguro, papel transformador da universidade, pela Universidade Regional do Cariri, Campos Iguatú, no Ceará, que observamos a necessidade de contribuir com a capacitação dos profissionais de saúde no contexto da segurança do paciente, especificamente no que concerne aos principais erros que ocorrem na atenção básica. Neste sentido, durante a aplicação do jogo, os principais erros discutidos foram relacionados à comunicação, descarte de materiais, administração de medicamentos, acolhimento dos pacientes, lavagem das mãos e higienização dos equipamentos. Observamos que a importância da implementação de ações como estas, que contribuem no aperfeiçoamento dos profissionais de saúde, e reforçam ainda a prática baseada nos protocolos de segurança do paciente, seguindo sempre o Ministério da Saúde. Então, nós podemos concluir que, a partir dessa utilização, dessa metodologia ativa, como um jogo de tabuleiro, proporcionou muitos ganhos para a segurança do paciente. Além de o aperfeiçoamento, possibilitou o desenvolvimento de uma discussão crítico-reflexiva entre os estudantes e os profissionais da saúde. E aí, em muitas realidades, isso não acontece. E foi a partir de uma estratégia de metodologia ativa, como o jogo de tabuleiro, que nós pudemos aproximar ainda mais a universidade para os serviços de saúde, para a comunidade, proporcionando ainda a eficácia do ensino, serviço e comunidade. Era isso, pessoal. Agradeço a todos. Um grande abraço.